Moradores do Parque São Carlos estão reclamando de terreno com mato alto, viu? Residências estão sendo invadidas por insetos. Esse problema já existe aí há oito anos e o Israel Espíndola esteve por lá. Israel, e de quem que é este terreno? Rua José Correia da Silveira, bairro São Carlos. E preste atenção na situação que está este terreno. Mato alto, acumulando sujeira e, claro, insetos que acabam invadindo as residências aqui desta região. Agora, imagina você quem é o proprietário deste terreno. Isso mesmo, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Conversar com este morador, há quanto tempo está essa situação? Rapaz, já está com oito anos, viu? Que está aí essa sujeira aí, igual o senhor está vendo aí. Nós já ligamos para a Prefeitura, já corrimos atrás. O rapaz veio com o trator aqui, olhou, foi embora, não deu satisfação. Por que ele não limpou ou deixou de limpar? E a gente paga os danos, né? Com seto, bicho aí. O pessoal joga bicho morto, lixo aí. E aí a gente, a casa da gente aqui, né? E a gente acaba passando constrangimento, né? Com fedor, essa sujeira, né? E aí, mosquito da dengue, engotar agora aí. E aí, é a situação que a gente se encontra aí, ó. E aí, a gente tem que procurar alguém para poder entrar com providências para limpar, né? Limpar essa região, porque é difícil. Imagine a gente morando num lugar desse que não é asfaltado ainda, um mato desse em frente da casa da gente, puxando inseto, puxando tudo quanto é tipo de bicho, pessoa entra para dentro da casa da gente, né? Então, a gente procurou um órgão público para poder entrar aí e ver o que pode fazer por nós. A prefeitura já chegou de vir aqui, mas não fez nada? Veio aqui com o trator, olhou e foi embora e não limpou. E não falou nada, não questionou, não falou por que que não limparam, qual foi a situação, por que que eles não deram início no serviço. Só chegaram aqui, foi falado na rádio, e eles vieram aqui e foram embora, simplesmente olharam e foram embora. Que tipo de inseto já entrou na sua casa? Ó, escorpião, é aquele escorpião vinagre também, né? Muito inseto cobra também, esses dias nós estávamos sentados aqui em frente, e cobra saindo aqui para cá, o meu sogro ali correu atrás ainda, né? Tentando tirar para voltar para dentro do mato, e a gente teme, né? Porque uma hora a gente, uma criança da gente, uma criança da gente, uma gente tem criança, está aí em casa e acaba sendo bicado ou mordido por um animal desse daí e a gente acaba pagando as consequências, né? Por causa do terreno de uma pessoa que talvez podia manter limpo, né? E a gente passa aí por mais um constrangimento. Além do descaso por parte do poder público, ainda tem ainda os próprios moradores que acabam fazendo essa área de um lixão ao céu aberto. Sim, vem, jogam aí sofá, jogam bicho morto, tudo quanto é tipo de coisa e joga aqui. E muitas das vezes quando a gente está aqui, eles passam com o carro e esperam a gente sair, e depois quando a gente não está aqui na frente, a gente vê aí, igual vocês estão vendo aí, lixo aí, bicho morto e várias outras coisas que eles jogam aí também, né? Tá certo, muito obrigado. Então tá aí, essa é a situação aqui no bairro São Carlos. Nós estamos acompanhando de perto que a Prefeitura tome providências e mantenha este terreno limpo.